tem muita gente que me pergunta será se dá para usar um som completo ali com tudo tocando só com módulo né E você sabe que o amplificador é muito caro né E nesse vídeo vai ser para você você tá querendo saber disso né vamos mostrar para vocês como é as regulagens desse amplificador aqui né que é o da taranto ele vem completo ali para você usar corneta grave super tuí eu vou ensinar nesse vídeo vou ensinar para você tem muita gente aí que faz essa ligação e dá certo né que é um play completo e também ele tem um play também mesmo ele toca música ali você pode botar o pendrive que ele vai tocar também viu mas é um completo tem crossover né Claro que todos os amplificadores quer dizer tem crossover mas isso aqui também tem um limita né para quem quer um sistema de barra né para quem não quer rachar para quem quer aquele som mesmo é uma caixa trio ou um som residencial é o mesmo que vai trocar tudo com mais potência né que isso aqui manda 3.000 rms né quer dizer é um aplicador de 3.000 meses nesse vídeo vamos explicar para vocês vamos dar uma olhada no preço desse amplificador da taranto né uma da taranto é a empresa que mais vende aí no Brasil né os seus amplificadores então vamos lá para você que não saiu esse amplificador aqui de dois canais né que é um por grave outro passo corretas para super tuízo dá para usar médio nesse vídeo vamos explicar para vocês só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal Rai Lançon vai escrevendo dá um gostei dá um like aí e deixe de rolação mesmo vamos lá para esse conteúdo aqui que eu tava e olhando aqui gente aqui é o site da própria taranto né é no site da taranto vamos dar uma olhada no final do vídeo é no preço dele também né tá aqui o taranto 3.000 trio play né só lembrando que tem um amplificador da taranto sem o playzinho né que é tipo um placa mp3 já integrado aqui no amplificador viu gente esse aqui é com play tem mais um preso nele que vamos mostrar para vocês aqui também ó pode ver como ele é bonitão aqui né no caso eu ia dizer que ele vem do MD 3.000 né não HD 3.000 quer dizer mas ele é é um trio né o chamado aqui no caso ele vem de dois ônibus né que pode dar potência para dois ônibus né se você for usar um exemplo três alto-falantes quatro alto-falantes né a impedância sendo oito ônibus dá para usar tranquilo né veja sempre essa questão da impedância dá uma pesquisa daí sobre como é que você vai usar coisa se você vai usar um amplificador quer dizer um alto-falante de quatro ônibus tem que ser amplificador de quatro ônibus também vamos dar uma olhada aqui direitinho viu gente esse aqui é de dois ônibus né mas tem todas as especificações se quiser se baixar o manual desse produto aqui tem aqui ó para chamar é manual do produto você dá uma olhada aí também tem vídeos aqui na internet esse bichão tocando eu vi que achou demais aqui gente tem um play dele né mostrando aqui aqui para vocês ó não sei se vocês dão para ver aí aqui tem no caso tem um crossover dele né se você quiser botar o tuple aqui também ele vem com essa placa mp3 né aqui integrado aqui né que vocês sabem tem bluetooth tem cartão se você quiser também comprar o controle da taramps ele vem com adaptador Zinho não parece você nem fazer a ligação eu sou só você conectar tem até o playzinho ali que eu vou deixar aqui na tela o o controle que não peça você fazer não só você espetar o controle aqui né que ele já vem com um adaptador Zinho aí você bota seu pendrive vai dar tudo certo se você quiser você quiser mas ele vem com controle Zinho né mas apesar que o controle a distância vai bem mais longe né aqui tem os filtros né o cruzouvi dele né você pode regular o grave né até as passa de 10 a 880 que se você quiser usar corneta também tem aqui sendo aqui dá pesquisada Zinho sobre isso aqui depois que vocês quiserem eu faço um vídeo é completo mostrando como essa regulagem tem o limite não né o leve de cada um né no caso que o passa baixa né tem um leve aqui passa alta também você regula e o tem que fazer esse best boot que a gente é raro mexeu best boot e também tem uma questão do limita né dizendo geralmente é bom só botar aqui um por cento se quiser botar mais mas quando você pega esse bicho aqui você pode botar um por cento fica top viu como eu disse para vocês tem um play aqui dele né se você quiser botar um play você quiser um botar um painel aqui tá tudo certo perfeito e ele já vem com o play aqui nele aqui integrado né me disse para vocês poder botar um controle longa distância da tarampos aquele que já vem com o datadorzinho que vou deixar aí na tela eles podem botar viu gente e resumindo para você já está para usar médio nesse esse bichão aqui gente que eu usei de que eu vi pessoal bota ao falante de 12 polegadas que já toca as frequências ali de médio ali integrado né como ele tem um corte aqui bem top aqui no sentido dos cortes você pode botar um medidor fica top mais médios mais médio não mais grave é no caso né até visando só botar amplificador trio tocando que você vai ver vários vídeos inclusive até dar paramos aqui no YouTube certo mas também tem vídeos pessoal bota no grave de 15 polegadas né e também dá certo não é só vai ficar só um você tem que baixar mais o coxa que dá a corneta né que a corneta você pode baixar até setenta setecentos quer dizer até 1.500 né dependendo da sua corneta aí se você for usar até aí dá para ver esses cortes na sua super tweet é muito importante você usar um capacitor né aqueles capacitorzinho amarelo né é o do 250 por 2,2 se não me engano é muito bom você usar se você for um aqui num bichão desse aqui não precisa usar processador de áudio né que ele já vem com esse crossover vizinho aqui crossover vizinho né crossover rapaz e aqui tem um limite certo gente aqui é mais para quem quer um som compacto ali que vai usar só quer usar de boa você regulando bem se você não souber regular esse amplificador aqui para o profissional ou até o vídeo é cheio de vídeo aqui ensinando sobre depois se vocês quiserem eu faço um vídeo só específico sobre isso viu gente aqui estamos mostrando esse produto que existe um produto aí para você usar tudo e já vem com tudo aí que é só você botar a fonte botar os alto-falantes e acabou cara é só isso eu botar o alto-falantes ligar a fonte a sua bateria e acabou né o play também já vem integrado nele aí Bluetooth se quiser usar um longa distância também é tudo certo para você usar mais nada nesse bichão e aqui tem aqui ó a nessa versão trio né ganhou com muita tecnologia do play né tem até o planeta como eu falei para vocês é com controle daqueles controlesinho né dá tipo uma placa mp3 diversas onde áudio com Bluetooth né auxiliar USB e rádio né é um produto ideal para sistema caixa trio né no caso três dias né grave corneta e Super Twitch utilizando um amplificador driver Super Twitch como eu falei para vocês potente versátil este amplificador é que tem um um crossover né no caso aqui tem atos informações que eu falei para vocês aqui vamos dar uma olhada aqui nas especificações técnicas aqui dele né só lembrando que esse amplificador você tem que usar aí claro que você pode usar uma bateria de 100 né mas é bom você usar uma bateria de pelo menos né para mandar toda a potência mesmo de 150 amperes viu gente 150 amperes acho que é a melhor melhor não né tá aqui nas especificações dele aqui que eu vou mostrar para vocês aqui certo ele a dois homens gente vai mandar para o grave né na via do grave até esqueci de mostrar para vocês ali vai mandar 3.000 a 4 ohmos né ele vai mandar para o grave né para ver do grave específica vai mandar 1920 certo aqui tem nas altas também né via range é low e via range no caso a dois homens se você comprar um aplicador de dois homens e vai mandar 300 watts né e no caso de 4 ohmos né no amplificador de quatro anos vai mandar 200 em bem protegidinho realmente cornet super tweet você mandando ser rms toca de boa e na via load né é a via que vai mandar o grave você pode regular de 10 répte né que é muito baixo até 700 répte entendeu gente e também de 10 répte até 1200 entendeu no caso tem a chave lá para você regular se você não sabe regular direitinho é só até vídeos aqui no YouTube que mostra isso e havia aqui tá dizendo aqui que você pode regular a via alta né no caso pode regular até de 700 até 20.000 ou de 1200 até 20.000 né no caso tem essa segurança você não quiser uma corneta ali é passando menos de mil né geralmente de uma polegada você não pode deixar tão baixo né você pode deixar mais mil ali na na via né também depende da potência que você aplica viu gente tem de muita coisa também tem aqui o as informações aqui do limita né no caso ela tem um cura também né para refrigerar são três velocidades né ele está pesando mesmo potência mesmo ele vai é o colher automático no caso e aqui as potências aqui né ele funciona de 9 volts até 16 volts certo e como eu disse para vocês né que tem consumo musical né quanto o pau tá torando mesmo os ele consumir 165 amperes né você pode botar uma bateria de 150 fica legal né ou você pode botar uma fonte 120 né por exemplo se você não usa bateria você pode botar uma fonte 120 150 fica até melhor viu gente acho que uma fonte 120 toca legal e aqui tem as ligações aqui ó esse louco né é que você vai usar o grave né você vai usar o positivo e negativo né o grave aqui se louco e o rainha você vai usar as altas né no caso veja impedância como eu falei para vocês tem a questão da impedância aí né você for usar um grave de quatro homens é bom você compra um amplificador de quatro homens né se você for usar de um exemplo três grave né veja a impedância né caso você usar quatro graves você tem que comprar alto-falante oito homens né que quatro graves a impedância cai para dois então tem que ser um aplicador de dois homens se você for usar do grave de quatro homens a impedância cai para dois entendeu é sempre assim você tem que ver o que que você vai usar no seu som se você for usar um grave geralmente é de dois homens grave né geralmente é quatro homens então compra um amplificador de quatro homens certo gente mais ou menos isso tem até vídeos aqui no canal cheio aí sobre essas informações um bicho muito top é um bicho bonito viu gostei demais e ele vem complet aqui só precisa você ligar potência e o que vai tocar né o grave e tu eu tava vendo aqui no Mercado Livre se você quiser dar uma olhada aí vou deixar aqui no link da descrição diretamente da Amazon né se você quiser comprar com a gente aí e tá aqui o preço dele gente no Mercado Livre né esse aqui é de um canal né no caso deixa eu ver aqui a potência dele ele tá de pode dizer de mil e setenta reais né no caso eu moro aqui em Teresina se eu comprasse ele ele estava frete grátis aqui no Mercado Livre certo tem de outros potências aqui só lembrando que isso aqui vem com play viu gente ok eu vou mostrar para vocês agora ó que não vem com play que esse aqui ó pode ver ó ele já vem diferente é três mil trio né não tem o play o nome play aqui no meio viu gente ele tá até mais caro né é o play tá até mais cara acho que é lançamento só pode ser isso né aqui ó isso com play tem o nome trio aqui play certo e vamos dar uma olhada aqui ó você tem que ver aqui qual é a impedância dele ó deixa eu ver se encontrou aqui ó isso aqui é de dois homens você tem que olhar aqui na hora que você se você for comprar você tem que olhar aqui ó aqui bem na frente aqui do amplificador dois homens esse aqui no caso veja como é que você vai usar seu grau se vai usar dor grave grave né for usar dor grave vai usar esse aqui de dois homens dá certinho para você veja a potência também dele aqui e também tem as informações aqui no Mercado Livre né esse produto aqui a dois homens 3000 ms a quatro homens 1920 né no caso aqui tá dizendo aqui a 12.6 viu se você tiver a fonte ligada a 14.4 né topada ali a fonte vai mandar mais viu gente só deixando claro isso se você tiver dúvida aí é até até vídeos aqui no próprio YouTube cheio de vídeos aí mostrando esse produto aqui tocando que é top viu se você tiver um modo desse aqui desse seu comentário eu sou Raile Ação e agradeço mais por você tá vendo esse vídeo aqui um vídeo de informação né passando os conhecimentos aí para você você pode fazer uma caixa trio caixa bob né três dias com um amplificador desse aqui na questão do médio né como eu falei para vocês recapitulando aqui se você for usar tipo que é voz também você pode botar uma fã de 12 polegadas né para botar 2 a fã de 12 polegadas poderia ser mais dias é um amplificador desse aqui mas também você pode se quiser usar um grave de 15 polegadas também você pode aumentar mais a frequência ali apesar que quanto mais o alto-falante mais mais ele você não pode aumentar tanto o corte né acho que fica melhor grava de 12 polegadas mas tudo é adaptável né tem vários vídeos aí tocando com grava de 15 polegadas também viu obrigado a todos Deus abençoar todos e ótima semana a todos hein